Fala pessoal, antes do vídeo começar, queria pedir para vocês se inscreverem no canal do meu irmão Coisas Estranhas, o link aí vai ficar na descrição e no comentário fixado Vocês vão gostar bastante, canal bem interessante, tem bastante relato maneiro lá, dá uma olhadinha lá, vocês vão gostar Um abração e bora para o relato Muitas vezes nós nos damos ouvido aos conselhos das pessoas mais velhas e humildes Mas, mal sabemos que essas pessoas tem um conhecimento diferente que vai muito além do que aprendemos e temos convicção É o conhecimento empírico, que é passado de pai para filho e se Deus quiser, nunca vai se perder O meu nome é Rafaela Carvalho, tenho 35 anos de idade e o que eu vou relatar aconteceu alguns anos atrás, quando eu tinha apenas 19 anos de idade Na época, eu consegui um trabalho como professora alfabetizadora em um povoado na zona rural aqui da minha cidade E foi durante o trajeto da minha casa para o trabalho que eu vivi uma experiência sobrenatural Eu me formei no antigo magistério e na época, por não ter condições financeiras para continuar meus estudos de imediato Adiei ao meu sonho de cursar faculdade, mas isso não me desanimou e eu corri atrás Pouco tempo depois, eu consegui trabalhar em uma escola particular como auxiliar no período da manhã E esse dinheiro que eu recebia, eu poupava para depois sair da minha cidade e poder estudar e realizar o meu sonho Naquele mesmo ano, eu consegui outro trabalho, no projeto de alfabetização As aulas no projeto eram sempre no turno da noite e por isso era possível conseguir aos dois Para trabalhar nesse projeto, foram selecionadas eu e uma amiga que também morava na cidade A distância entre o povoado e a cidade é de mais ou menos 15 quilômetros Mas se a gente viajasse por uma estrada vicinal, passando por dentro das terras de uma fazenda Mas a gente não passava por lá E eu sempre ia de carona com minha amiga e um uno do esposo dela E no final do mês, a gente dividia o valor que foi gasto com combustível Porém, nesse caso, ele não passava por essa estrada Pois era muito esburacada e cheia de ladeira Sem contar que haviam poucas casas durante o trajeto E se o carro apresentasse algum defeito, não tinha ninguém para por perto nos ajudar Na verdade, quem nos levava era o marido dela E ele sempre viajava pela rodovia principal Mesmo que o percurso ficasse um pouco mais longo Nesse caso, a distância era cerca de 22 quilômetros Porém, era pista asfaltada E havia algumas casas na beira da estrada E sempre passava algum veículo Em uma sexta-feira do mês de setembro Não me recordo exatamente a data A minha amiga passou lá em casa E me avisou que naquela noite Ela não iria para o povoado Pois um tio dela que morava em Pedra Branca Uma cidade que fica aqui perto da nossa Ele estava muito doente E ela iria fazer uma visita para ele Naquele tempo, eu tinha uma moto bis E nesse caso, resolvi ir pilotando Mas fui pela estrada mais curta Mesmo sendo deserta Eu saí da minha casa por volta das 5 horas Pois queria aproveitar o máximo a luz do sol E cheguei no povoado Antes mesmo de escurecer Naquela noite, eu consegui juntar as duas turmas A minha e a da minha colega Apliquei algumas atividades E quando foi mais tarde Eu dispensei os alunos E me preparei para voltar Alguns dos meus alunos Moravam em sítios próximos Ao povoado E quando eu estava saindo da localidade Passei por 3 desses alunos Era um senhor de 50 anos Seu Ananias Sua esposa Cora E uma vizinha que morava em um sítio Quase na saída do povoado Chamada Dona Ana Eu passei bem devagar E quando eles me viram Seu Ananias Fez sinal para eu parar Eu parei a moto pouco mais à frente E esperei eles se aproximarem E depois ele me falou Professora Morde que a senhora não volte pela rodagem certa Essa estrada à noite é perigosa Ainda mais uma moça sozinha Nesse pedaço de mota Eu dei uma risada Do jeito que se referia a minha bis Então Perguntei se aconteciam assaltos Ou coisas do tipo Ele me disse que não Era mais que na Ele me disse que não era isso Era que mais na frente Tinha uma baixa Que apareciam coisas estranhas Eu não podia desdenhar dos meus alunos Mas eu não acreditava nesse tipo de coisa Até então Era só contos que eles acreditavam ser verdade Porém Eu perguntei que assombrações eram essas E se ele já tinha visto algo Ele então Disse que na baixa da fazenda Lá de duas barras Tinha um bicho que ficava na beirada da estrada Perto da encruzegada Que uma vez por volta das dez horas da noite Ele estava passando por lá montado a cavalo E quando chegou na encruzegada Viu um negócio feio Correndo Em um dos braços da estrada Ele botou o cavalo pra correr Quando chegou mais adiante O bicho parou E ele seguiu até chegar em casa Eu perguntei como era o bicho Ele falou que parecia um homem Mas era alto Do tamanho da comeira da casa Magro E tinha uns olhos de fogo E se o cavalo dele não fosse bom A assombração tinha alcançado ele Olhando pra ele Eu sentia a verdade em suas palavras Porém Achei que fosse alguém com brincadeira de mau gosto Em todo caso Agradeci pela preocupação E falei que iria por lá mesmo Mas antes de sair Dona Cora Meteu a mão no pescoço E me deu uma correntinha E um crucifixo E falou que era pra me proteger Agradeci E segui minha viagem Aquela Era uma noite bem agradável Por incrível que pareça Não estava fazendo muito calor E rapidamente cheguei próximo A baixa Das duas barras Não sei o motivo Porém Do nada Comecei a sentir um arrepio E tive uma sensação de medo horrível Continuei pilotando a minha moto E quando passei na encruzilhada Ouvi um barulho Que era uma mistura de grito com estrondo E quando olhei para a direita Vi algo Que me lembrava um homem descrito Por seu Ananias Na hora O meu coração acelerou E eu comecei a tremer Meu medo foi tanto Que eu achava que fosse morrer ali mesmo Por isso Assim Continuei pilotando Mas depois Senti que aquela coisa Estava me perseguindo pela estrada Eu tinha certeza Que ele iria me alcançar Então Vi mais a frente Uma luz de candeeiro Quando olhei Tinham duas pessoas paradas Em frente a porteira E ao lado da estrada Tinha uma casinha Dessas de taipa Eles fizeram um sinal com a mão E eu parei Eles me chamaram Para entrar na casa deles Eu nem pensei duas vezes Entrei rapidamente E um homem fechou a porta A mulher me perguntou Se eu estava bem Falei que sim Porém Eu estava tremendo muito Com muito medo Da coisa que me perseguiu A mulher foi até a cozinha Me deu um copo com água E depois ficou tentando me acalmar Falando que tudo ia ficar bem E me chamou para rezar Ela acendeu algumas velas Em frente a um pequeno altar No canto da casa E começou a rezar Eu não sabia Mas repetia as palavras Que ela dizia Enquanto a gente rezava Nós escutávamos Os barulhos de passos apressados Em volta da casa E uns ruídos Que me faziam ficar Com mais medo ainda Por sorte Após alguns minutos Escutamos uma batida na porta E depois tudo ficou em silêncio O homem abriu a porta E depois me disse Que eu já podia seguir Meu caminho em paz Pois a criatura Já tinha voltado Para onde ele ficava Eu agradeci a corrida Liguei a moto E fui para minha casa Assim que cheguei Falei para os meus pais Sobre o que aconteceu Eles acreditaram em mim E no outro dia Me ajudaram A gente foi na minha bis Porém Não consegui ver a casa Na estrada Chegamos até Encruzilhada Mas não encontrei a casa Em todo caso Cheguei até a casa Do seu Ananias Ele estava sentado Na varanda Debugando Um feixão de corda Quando ele me viu Deu aquele sorriso E pediu que entrasse Dona Cora Foi fazer um refresco E eu falei Sobre o acontecimento Porém O que mais me intrigou Foi não ter encontrado a casa Seu Ananias Não se lembrava De casa alguma Naquela estrada Como ainda estava Bem claro E eu e meu pai Voltamos por onde A gente veio Mas quando passamos A encruzilhada Vi um negócio Pendulado na cerca Meu pai diminuiu A velocidade Então Percebi que era o crucifixo Que Dona Cora Tinha me dado Ele parou a moto Eu desci para pegar Então vi que lá em frente Tinha marcas Que lembravam o alicerce Meu pai olhou bem E viu que realmente Era o alicerce De uma casa antiga Eu ainda fiquei trabalhando No projeto de alfabetização O restante do ano Porém Nunca mais quis passar Sozinha pela estrada Pois Passar por algo semelhante Ao que eu passei Era horrível Graças a Deus No ano seguinte Fui morar em Sobral Com uma prima minha Lá consegui um trabalho E uma creche E depois consegui Minha pedagogia E desde então Exerço minha profissão Com muito orgulho Daquele dia em diante Passei a acreditar Em muita coisa Que eu duvidava Mas ainda me pergunto Que criatura foi aquela Que me perseguiu E principalmente Quem foram as pessoas Que me ajudaram Naquela noite Uma boa noite A todos Tchau 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 Tchau